Uau, o verão já acabou. Cá vamos nós. Ah, mais um ano, mais um bando de criaturas mentalmente instáveis. Digo-te uma coisa, se algum miúdo me chama Lizzie este ano, demito-me. Não fazes xixi na minha alface e não temos problemas. Não sei, tenho a sensação de que este ano vai ser diferente. Vai acontecer qualquer coisa importante. Ok, toca a mexer. Isto é incrível. Dizes isso todos os anos. A minha almofada não é para esfargares o rabo. Sou uma iguana. Vá, não ligues à criaturinha. De volta às aulas, de volta às aulas, de volta às aulas. Tchau.